Música Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora 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 Esta igreja que aqui Tanto é pisada É criticada Sofre tanta humilhação Pois brevemente ela vai ser arrebatada Vai embora com Jesus para a ciã Por isso nós sofremos com prazer Porque sabemos que está chegando a hora Um para o outro poder assim dizer Prepara irmão Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Esta igreja vai embora com Jesus Vai para o céu Para as mudas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem ver a luz E o infiel vai gritar de desespero Porque já não haverá mais livramento Grandes temores que aqui jamais se viu Porque já aconteceu o arrebatamento E a igreja de Cristo já subiu Está chegando a hora 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 Da igreja de Cristo ir embora E a hora A hora A hora Obrigado por assistir